Juar é uma cidade costeira, localizada a 102 quilômetros de Trípoli, na Líbia, e a 60 quilômetros da fronteira com a Tunísia. É a capital do distrito de Nukat al-Khans. Sua população é de aproximadamente 42 mil pessoas que professam a seita islâmica Harijita. São considerados um povo de fronteira, ou seja, não há nenhuma igreja cristã em sua região, nem obreiros ou seguidores de Jesus que lhe anunciem as boas novas. A seita Harijita se distingue do islã tradicional por sua particular ênfase em boas obras, assim como pela crença de que a mera profissão de fé, não há Deus senão Alá, e Maomé é o profeta de Deus, não é suficiente em si mesma para que uma pessoa seja considerada muçulmana. A profissão de fé tem que necessariamente ser acompanhada por justiça e boas obras. Os Harijitas até permitem que não árabes assumam lideranças islâmicas, mas dependem que a comunidade pode ser liderada somente por homens considerados piedosos e justos, e consideram aceitável derrubar um líder cuja conduta não reflita esse ideal, usando a força da espada se necessário. De acordo com Joshua Project, os berberes de Zuara foram conquistados por invasores muçulmanos no século VII. Fontes locais informam que, anteriormente, esse povo praticava uma religião animista, adorava um deus do mar, e que até hoje realiza algumas festividades relacionadas à antiga religião. Dos três principais grupos de berberes da Líbia, o Zuara é o menor deles, e como todos os outros berberes, geralmente são bilíngues, falantes também do árabe. Nascimentos, sepultamentos e casamentos são importantes rituais para os berberes de Zuara, sendo o casamento a cerimônia mais elaborada de todas. A sociedade é patriarcal, a herança passada pelos homens à geração seguinte. Para preservar sua linhagem, os berberes de Zuara não têm permissão para se casar fora do próprio grupo étnico. Muitos deles são fazendeiros que produzem e consomem grande quantidade de cevada, milho, trigo e centeio, além da criação de galinhas, cabras e ovelhas. Enquanto os homens trabalham no campo, as mulheres cuidam dos afazeres domésticos e das crianças. No entanto, durante o período da colheita, as mulheres podem ajudar nesse trabalho. Suas casas geralmente são feitas de pedra e barro, com telhados planos. Sua maneira de se vestir é semelhante à da comunidade árabe. As belas praias de Zuara são os principais pontos de partida para migrantes ilegais, em sua maioria africanos fugitivos de zonas de conflito político e religioso em seu país de origem, que tenham que cruzar o Mediterrâneo para se estabelecer na Europa. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, OIM, de janeiro a junho de 2021, quase 12 mil pessoas nessas condições foram resgatadas e devolvidas à Líbia. Outras 381 pessoas morreram e 597 foram dadas como desaparecidas na rota do Mediterrâneo. São vítimas do tráfico humano feito por homens maus que se aproveitam da já difícil situação que os migrantes sofrem em seu próprio país. Segundo a imprensa Líbia, muitos imigrantes ilegais permanecem na cidade, o que provoca um aumento da criminalidade. Por isso, em junho passado, Zuara determinou que todos os estrangeiros ilegais regularizassem sua situação ou deixassem voluntariamente o país dentro de um curto prazo, ou seriam presos. Infelizmente, apenas algumas porções da Bíblia foram traduzidas para a língua dos bérberes de Zuara. Recursos impressos ou eletrônicos para a evangelização dos bérberes de Zuara também são muito escassos. Vamos orar para que o povo de Zuara comece a questionar sua própria fé em vista das diferenças entre as diversas vertentes do Islã. Ore para que o Senhor apareça em sonhos e visões aos bérberes de Zuara e que os leve a buscar quem de fato é o profeta Jesus, equivocadamente apresentado a eles no Corão. Ore para que o Senhor levante obreiros para anunciarem Zuara o evangelho de Jesus conforme a palavra de Deus. Ore pela situação dos imigrantes ilegais que, para fugir da perseguição do país de origem, tentam cruzar o Mediterrâneo em direção à Europa a partir de Zuara. Que o Senhor se agrade em usar nossos irmãos que tentam fazer essa travessia de forma que, mesmo em fuga, eles espalhem as boas novas a todos os que encontrarem. Ore pela tradução da Bíblia para a língua do povo de Zuara e para aqueles que conhecem o idioma árabe e tenham acesso às escrituras. Ore pela salvação de pelo menos 10% dos bérberes de Zuara até 2030, para o crescimento do reino na Líbia e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.